Eis que, então, um belo dia de sol gostoso, todas elas as manas gostam do sol, né? Eis que o Edi, não posso dizer cu, né? Não, eu tô... Eis que o Edi andava caminhando pela rua e encontrou a SIDA. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Ah, é isso. E entrou em pânico e saiu correndo, correndo e dobrava esquina e... Sabe? E entrou e caiu e chegou num beco. Nesse beco tinha uma árvore. E ela se ajoelhou. Eu imagino o Edi ajoelhado, um cu de joelho, ia ser muito engraçado, né? E pediu que o seu travesti madrinha, tem que dizer transgênero agora, né? Mas eu sou gay também, transgênero. Travesti madrinha. Viesse seu socorro. Apareceu. Olha a Rogéria, gente. A mais famosa de todas, né? E disse, ó, nobre Edi. O que você deseja? SIDA, a AIDS está-me procurando para matar. Me ajude. E ela pegou o pênis de condão. Pá! Aquele jato de purpurina. E o Edi se transformou num pássaro, uma ave do paraíso, e voou para o galho da árvore, encontrando proteção. Eis que a SIDA entra no beco e, procurando e... Porque Edi a gente conhece pelo cheiro, né, gente? E olha para o passarinho e diz... Ô, passarinho! Tu viu um Edi por aí? Tu é passarinho? Passarinho mesmo? Canta, passarinho! E já era o Edi.